Meu cadeiro, o da... O soldaco tá ouvindo me matar! Interrompemos a programação para um aviso especial. Esse imbecil azul faz lives diárias na twitch.tv barra smzinho. E se você tá se sentindo cansado e tá querendo fazer aquela gameplay de alto nível, eu sempre recomendo a ROX ENERGY. E se você usar o cupola NAP vai ter 15% de desconto em todos os produtos. Lembrando que são energéticos de vários sabores, é só você escolher o seu e ser feliz. E olha só, na loja DICE você vai poder encontrar cadeiras, periféricos, hardware, controles e muito mais. E se você usar o cupom LARAPIO, você vai ganhar 10% de desconto. Já cola na DICE pra dar uma olhada e já garantei com o cupom LARAPIO. Do momento, pra gente desfrutar mais da gameplay, show? Boa! Boa! Calma com o meu sejado! Isso aqui é uma exceção, Guaxinim. Amanhã seremos inimigos outra vez. Nossas disputas mesquinhas não importam neste momento, Mistério. A vida dos negros importa. É, covão. Você é um cuzão, mosquito. Boa! Vamos! Abre isso aí! Tenha calma, rapaz. Tem um bocado de coisa aqui, ó. Um morgue. Calma, pô. Tem boss aqui, artefato. Caralho, hein? Tá com o caralho, viado! Pera aí. Tem que fazer mais, né, velho? Tem que fazer mais bicho. O que foi que eu vi? Diga aí. Fale aí, paixão, vá. Tem que comprar mais garrafa, velho. Tô com o dedo pra caralho, mano. Tô morrendo muito, né, velho? Esgarrava dá bom. É, eu poderia estar fazendo essa porra, mas pera aí. Calma. Calma! Calma, que aqui a gente tem que brilhar! We are winning to shine! Tá, tá tudo beleza bonito, tudo fofo, tudo gameplay. E aí, o que a gente pode fazer nesse atual momento agora? Fabricação. Fabrication, tá ligado? Não, ai não, Samuel. Samuel! Samuel, não! Esse cara que deve 16 subs não sou eu, claramente. Eu não matei ninguém, Godoa. Pelo amor de Deus. Vocês estão me deixando constrangido nesse ambiente. Ainda bem que não tem um Algole, velho, que aquele bicho é muito chato, velho. Filho da peste cabuloso, velho. Como é, Algoleis? Eu moro em Maceió, ou Ox Wings? Tá, posso fazer vários aqui, né? Não, Algole, enche o saco, pô. Filho da peste. Uma nova mensagem do Algole. Carandarilho, eu quero saber, sabe qual, sabe qual a parada? Sabe qual a parada que eu tenho, que eu quero entender? É porque toda vez eu tenho que pagar alguma coisa, velho. Não, mas que heróis ali foi foda, eu fui roubado. Claramente eu fui roubado, pô. Tipo, na gameplay de Antidale eu fui roubado. Claramente eu fui roubado. Eu fui destruído, velho. Você mora aonde, ô Fred? Cadê o Axel? Ele mora em Maceió, em que lugar? Eu moro no Barro Duro, pô. É, é, manozinho. Eu sou rico, eu tenho dinheiro pra caralho. Eu sou milionário. Eu sou milionário. Banca account. Eu tenho helicóptero aqui em casa, pô. Pois é, pô. Pronto, tá bom. Olha que bicho que só fecha, tô agoniado. Deixa eu salvar aqui, porque foram muitas criações, né? Tá. Calma. Vamos aqui pro Farentista, aqui. Tracado. Tem que ir pro salão do morgue, né, velho? Não, não sou isso, é o antário, não, viado. Vergel. Pô, aqui só tem cor, né, velho? Pera aí. Calma que tem coisa aqui. Qual é o que vai ser aqui? O que? Mano, um pole, um pole desse de ouro? Caralho! Ah, o que foi isso? Não, sou eu. Oi, tem alguém aí? Tem. É, acho que não tem ninguém. Senão teria escutado, né? Tá bom, então. Enfim, a sós, bichano. Ninguém vai achar a gente aqui. Vai lá. Quero uma dose daquelas. Ei, para com isso. Fica parado. Ah, cacete, o gato fugiu. Não consigo enxergar nada aqui. Pilar, entendi, entendi. Parece que o gato está entrando nos produtos tóxicos. Isso vai dar problema. Eu não, Narelli. Narelli, hoje não fui dele jogar médico, velho. Tomara que isso que brotou no chão não sejam os produtos tóxicos que eu estava falando. Não. Ah, não. Parece que... Oh, caramba. Se esses químicos se misturarem, a reação vai criar um gás e vai me matar em segundos. Caramba, aí vem o gás. É. Isso vai mesmo me matar de uma vez. Isso, biológico, detectado. Oh, graças a Deus. O exaustor está eliminando o gás tóxico. Eu não vou morrer. Agora, cadê aquele gato maldito? Ah, não. Acho que o gato pulou no exaustor e travou a hélice. O gás está se acumulando no ambiente e vai me matar de novo. Vou morrer de novo. Parece que a porta de emergência está trancada. É, trancou mesmo. Eu estou preso aqui dentro. Vou apalpar com a mão para ver se acho uma maçaneta. Aqui. Achei. Estou salvo. Ah, que droga. A porta está trancada. Eu estou preso aqui. Alguém me ajude. O gás vai me matar. Dessa vez é sério. Tá. Sério? Eu sinto que estou morrendo. Dói demais. Socorro. Por tudo que é mais sagrado. Se tem alguém aí me ouvindo, faça alguma coisa. Vai me matar. Vai. É o Brasil inteiro com você. Espera. Acho que encontrei um interruptor. Tem meu esforço derradeiro. Não vou. Obrigado. Rapaz? Não, para entrar ali que vai ser foda, né, velho? Calma. Tem uma mão aqui. A mão que balança o berço. Tem um lanche aqui. Calma. O berreiro é esse, pô? Agora sou eu e você, meu gostoso. Rapazão, peraí, caralho. Boa noite, amiga. Boa noite, amor. Tiro. Agora sou eu e você, meu gostoso. Não sei do que você está falando. Isso. Viu, Emerton? Obrigado. Oxê. Para você também, viado. Deni Darko, obrigado pelo seu quarto maid sub, viado. Obrigado, Emerton. Não sei do que você está falando. Isso, para mim, é uma coisa absurda. Obrigado pelo seu maravilhoso sumbonance. Chuva lá. Boa noite. Daqui a pouco eu passo a restante. Calma. Calma. Obrigado, viados. Já está em moto e moto porque os caras iam dar dica, né, velho? Eu gosto dos modos daquilo. Os caras são malucos. Os caras são bons. Obrigado, gays. Passa já o restante, velho. Adila, Caiozinha. Yuffie. Fui. Você morreu. Vem. Fui. Vamos lá. Rapaz, eu sou o rei do puzzle, porra! Eu sou foda, como assim fez o minimo, vai tomar no culo do alto! Olha o Harry Potter aí, e aí Harry, tá ruim aí, né velho, deu merda, né bicho? Cara, na moral, tu monte de gameplay, né velho? Se alguma coisa eu tô fazendo... Sai da minha frente! Ótimo trabalho de detetive, bundão! Cara, não é minha obrigação não, velho, a minha obrigação é, sei lá, foda-se! Tá aí, tem chave mestra, foda-se! Então vem aqui ó, vemos o Harry Potter, pegamos os itens, fizemos gameplay, e é isso. Poxa aí, viada, vai se foder! Calma, vamos, abre isso aí! Que loucura! Que loucura! Ah, senhor? Hã? Já entendi. Só porque policiais sacrificam afro-americanos para um deus ancestral, eles são racistas. Claro! É um deus exterior que precisa ser saciado, crianças. A chegada dele foi profetizada pelo grande HP Lovecraft. Então quer dizer que HP Lovecraft era racista também? Deve ser! Merda! Ele era mesmo? Haha! Tipo, muito racista? Mas muito mesmo? Aí meus parça, me tira dessa merda porra, essa galera tá chapada pra caralho! Vamos acabar com isso! Então tá, a criançada quer brigar! Vamos! Que liagem né, velho? Cara, qual a tara dos caras? Tipo, ó, eu sei, eu sei que o perfume é feito do mijo do gato, tá ligado? Mas eu quero saber do... O que é que tem a ver o cara cheirar o cu do gato, velho? Qual a parada? Qual a lombra, velho? Agora sou eu e você, meu gostoso! Não é não? Isso! Vem do mijo do gato! Bisteca! Obrigado pelo seu sub, seja muito bem-vindo, uma laranjada pro meu querido Bisteca! Agora sou eu e você, meu gostoso! Isso! Foi! Entendem, obrigado Chebais! Não, que isso Chebais! Obrigado pelo segundo mês! Filho de cachorra! Chuva larabia pro Chebais e laranjada pro Bisteca! Obrigado, caralho! De mijo de gato! Obrigado, gays! Puta que pariu! Não! A Grande Mãe não suporta carne branca! Deu merda aí. Chubunigarafe! O Capitão Diabete diz! Servo nas caralhas! A Grande Mãe demanda carne negra! Quem quer o primeiro corte? Morte aos infiéis! Deixe nosso amigo em paz, vilão! Sua morte vai agradar, Chubunigurati! Pelo golpe, combatente! Mas Diabetes prevalecerá! Eu tenho um bom procedimento sobre isso, galera! Isso deve doer! Tá afiado, hein, Goxinim? Como sempre, Diabetes! Conto com você, ajudante! Muito bem, bundão! Lá vamos nós! Toma! Fudeu! Fudeu! Caralho, por quê? E é isso aí! Vocês, marginais, não respeitam mais a farda! Porra! Quem mexe com o Goxinim tem que se ver com seus amigos, né, pessoal? Sim, sim, a gente vai conseguir! Seus ataques alimentam a minha fúria! Saem, amigos do Goxinim! Papai chigão! Caralho, velho! É isso aí! Agora eu vou contar pra todo mundo que você se macho fosse depilando! Capitão Diabetes, prepara o ataque! Fudeu! Seus servos e castigue seus inimigos, ó bode preto! Ahn! Essa puta nojenta acabou de ovular! Garras do Goxinim! Cara, eu vou meter o Guaxa ali, velho! Levanta o menino, vai! Guaxa! Guaxa! Um pouquinho! Deixa o Little Bit! Aqui! Aqui eu tô na play, meu irmão! Não! Aqui eu tô na bandeja de play! Mostra aí do que somos capazes, bundão! Tá! Mostra pra eles quem manda, novato! Não! Deu bom! Minha vez! Isso aí, né, velho? Toma isso! A gente pode ser amigo depois que você sair do hospital! Não! Caramba, cara! Isso foi incrível! Incredible, bitch! Só jogar os caras pra lá, pô! Isso aqui é beleza! Calma, mozinho! Calma, mozinho! Chorrocha! Aí fudeu, né, velho? Aí você tá sacanado! Não vou deixar você ferir o bode das mil crias! Estou aqui pra protegê-lo, meu senhor! O Capitão de Odete Giz! Servo nas canelas! A joelha... Segura firme, bundão! Guaxininha espreita! Alguém vai ser guaxinado! Obrigada por ficar aí parado igual um bichinho assustado! Pronto pra decolar! Caralho, velho! É isso aí! Vou meter um... Um gapê! Um gapê! Cara, era por ter usado duas vezes que eu jogava ele lá na casa da peste, velho! Eu fui burro pra caralho! Na verdade, é melhor fazer isso aqui! Um burro pra caralho! Como assim novidade? Calma! Matem os hereges! Matem os hereges! Ah, ei! Sai já desse lugar, herege! E aí? Espera aí, balão! Tá bom! Tá bom! Não, pode não... Seu peito acabou com ele! Tô me sentindo meio irado agora, não vou mentir! Muito bem, bundão! Abra um alas pro diabetes! Caramba! Vocês viram o que eu fiz, pessoal? Sim, Capitão! Nós vimos! Calma! Até agora tá beleza! Até agora tá beleza! Até agora tá beleza! Cara, eu não sei o que é que eu vou fazer aqui, velho! Na real... Como é que tá meus amigos ali? Cara, eu vou me curar aqui enquanto isso, né? Fazendo nada mesmo! Eu não sei, Wax! Não faço ideia, velho! Previsão de brisa leve com alta possibilidade de lasers e queimaduras! Brisas e queimaduras! Cara, a gente vai... Eu vou brilhar aqui no sentimento bom! É, aqui tá bom! Nada tem a mão! Viva chegando! Que sorte! Vai que é tua! Boa! Fudeu! Eu não consigo dar um burro, né velho? Então, afim de uma gelada mais tarde? A gente pode ver o jogo! Você leu a minha mente! Pera aí... Você não é páreo para o Capitão Diabetes! O Capitão Diabetes aqui é tanque, né velho? É assim que o Capitão Diabetes lida, com invasores de espaço pessoal! É pra eu ter batido de qualquer jeito! Na verdade, eu era pra eu ter empurrado os caras, velho! Que merda foi o que eu fiz, velho? Nada, né velho? Toma no cu, meu irmão! Usa um negócio do Diabetes aí, vai! Filha da puta! É! Diabetes é o Front Man! Que foi que eu fiz, velho? Foi mal, Yoshiro! Eu pensei... Cara! Na minha cabeça ia dar certo! Olá, magão! A Nive Pop Volta Lane? É uma boa! A Nive Pop Volta Lane é doideira! Ah! Valeu! O Capitão Diabetes, vai refrega! Isso aqui é usar o punitudo! Tá! Caramba, Card! Isso foi incrível! Eu tiro o Axe! Mas pro outro modo, empilá, viado! Pro chão! Pro chão! É bom vocês caírem fora! Filho da peste, né velho? É melhor aplicar um pouco de pressão nesses machucados! Vamos ver! O que iria reduzir esses idiotas a cinzas? Já sei! A ira do Pipa! Caralho! Foda-se! Vamos ficar aqui mesmo! Que a gente vai... Falar! Pra cá! Change Places! Change Places! Change Places! Calma! Fala Fialho! Volte para a quebrada de onde você saiu! Vocês vão em frente e apaguem o sol e a lua sem mim! Para de bater em mim! Eu fico roxo fácil! Não sei se você sabe, mas o inferno não conhece fúria como a ira do Pipa! Tô bem, tô bem! Tô na play, tô na play, tô na play! Calma Fialho! Estão esperando para servir a escuridão! Tem que ser rápido, pô! Tem que ser ligeiro! Eu tô aprendendo! Rapaz, véi! Você não vai saber o que te atingiu, mas com certeza eu fui em Guaxinim! A previsão é de vento forte com chance de ira do Pipa! Vai, Guaxin! Na verdade eu vou curar esse bicho aqui, véi! Só pra ver quanto é que dá de cura! É, não tá curando ruim não! É, não tá curando ruim não! Poxa, véi! Poxa, véi! Tá, vamos agar! Por que que eu fiz isso? Isso! Boa, novato! Por que que eu fiz isso, véi? Era por ter feito outra parada, véi! É pouco dano, foda-se! Calma! 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 Um! Dois! Diabetes! Calma! É um soco com o poder da justiça! Calma! Bicu! Isso é besteira! Isso é besteira! Calma! Calma! Vocês sabem o que tem que ter calma aqui! Os caras são fracos! Olha! Uma facada light! Ainda estou me sentindo bem alinhado! Valeu! Eu preciso de criaturas que deem empurrão, véi! Não! Ainda bem que você tá calma! Não tem problema aqui! Com certeza! Eu adoro uma boa brisa! O vento traz a justiça! A pipa humana chegou! Cara, eu vou botar um shieldzinho no meu menino aqui, véi! Meu menino, meu menino! Caralho, véi! Eu era pro Taylor ir pro outro lado, véi! Agora fodeu! Não é tanto! Um já foi, né? Um já foi, um já foi! É porque eu tô me confundindo na perspectiva aqui, véi! Tô me confundindo na perspectiva! Se você se entregar, prometa um fim rápido! Depois eu vejo essa parada aí, Yoshiro! Renda-se ao bode preto! Avisa os navegates! Isso vai doer pra cacete! Tá! O que que eu vou fazer? Eu vou trazer esse vídeo pra cá! Show! Trouxe ele pra cá! Vou dar um murro no cara! Aqui, ó! Meu menino! Meu menino! Meu menino! Calma! Calma! Presta atenção! Calma! Bigu! Olha aí, ó! Ele tá no place! Porra, vai tomar no cu, meu irmão! É! Vou me curar! Tá no cu-down! Tá no cu-down! Calma! Tá no cu-down! Calma! Vou curar quem? Vou curar meu menino aqui! É, é, é! Cura ele! Eu sou o curandeiro! Bota pra quebrar aí! Como é que a minha vida tá horrível? Boa noite, Majuca! Como é que a minha vida tá horrível? É que... Olha aí, ó! Puxei o bicho lá aí! Já fiz uma play, entendeu? Toma no cu, meu irmão! Vou se fuder! A agonia da... Passa as notificações! Usa meus amores! Pro chão! Pode, pode, pode cortar! É bom se aprender a respeitar nosso deus ancestral! Paxininho, passando! Se tivessem saído da frente, não teriam sido ralados! Pipa humana, pronto pra voar! Tá! Minha vez? Ah, foi mal, eu também é desafento! É pro meu próprio bem! Isso! Leva a luta até ele! Pode deixar, nobre aliado! Tá, fica calmo! Ah! Que usadia desse vilão! Que usadia desse vilão! Ah! Ajoelhe-se perante chuva e negraxas, que é o... Finalmente, pô! Tá, por aqui tá de boa, é só... Senta por, Edu! Pipa humana! Corta com isso! Só tá cheio pro gordinho! Só pra tancar! Calma, pô! Calma! Acaba com eles, babaca! Tô morrendo, time! Aqui é só tancar! Aqui é só tancar, véi! Quem quer ser mutilado? Vou ter que chamar! Aqui é só tancar! Teje tancado! Teje tancado! Teje tancado! Teje tancado! Tanquei! Olha aí! Que massa! Como é que pode... Pode me chamar de burro! Mas eu vou até desligar o ar, que já tem um calor! Tá podendo desligar não? Isso é infinito! Gostou, Igor? Que play, meu irmão! What? De novo! Não, só isso aqui tá bom que eu pego o shield! É! A próxima rodada de suco é minha, Capitão! Você consegue, bundão! Tem gente que já pode lançar um filme solo! Só que no mercado todo! Olha isso! Caramba, Card! Olha isso! Não, porque não! Deu frio! Perdão, Conchatini! Desculpa! Tchauzinho, babaca! Ganhei, porra! De primeira! First of the wheel! E os caras foram do mal de mim! Fale mal, mas! Fale de mim, caralho! Agora sou eu e você, meu gostoso! Filha da puta, metaleiro! Obrigado pelo seu trigésimo mês de sub! Obrigado, amor! Trinta meses, meu menino metaleiro! Agora sou eu e você, meu gostoso! Isso! Tomé, será você se curar! Seu cu que ele será você se curar! Ítalo! Ítalo Stanley, obrigado pelo seu sub! Seja muito bem-vindo! Another orange in the procedure of the love vehicle! Valências! Quando é hoje o aniversário dela? É hoje, Valências! É semizinha não, Adolfo! Obrigado pelo seu donate! É a vida que me deixou azul! A vida! The life! The gameplay! Obrigado, corno! Pelo seu donation! É hoje, Valências! Vamos mandar palma ao meu nome dela, Valências! Oi! Eu não tenho nada a ver com chupacu de gato, meu irmão! Existe o chupacu de Goiânia e o chupacu de gato agora, né? Que é a galera do South Park! Obrigado pelo seu donate! Agora sou eu e você, meu gostoso! Rosângela! Isso! Calma! Panca! Meu menino! Caralho! Rueber! O que não apareceu no meu relatório aqui? O seu subunâncio! Quanto tempo, Rueber? Rueber! Dona Rosângela! Dona Rosângela! Alcides! Marabéns! Dona Rosângela! Tudo de bom pra você, minha querida! Salva de palmas pra Dona Rosângela, por favor! Agora sou eu e você, meu gostoso! Isso! Ponto! Olha aí! Meu querido... Alcs! Alcides! Alcides! Obrigado pelo seu segundo medo! Subiu uma chuva lá pro meu menino! Laranjada pros meus conos também! Por favor, obrigado! 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 Nível... Eita! Nível 9! Não é meu aniversário! Obrigado, gays! Tamo junto, caralho! Calma, 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 calma! Derrotei todo mundo! Tô bem pra caralho de primeira ainda, velho! Bicho, eu sei jogar isso aqui! O problema de vocês é que vocês não confiam em mim, né? Amigos do Guaxinim! Conseguimos! Achamos o Scrubbies! É! Finalmente! Scrubbies! Não acredito que a negadinha conseguiu! Valeu, galera! Acho que agora eu tô tranquila nessa caraia dessa cidade! De nada! Quem? Você mesmo? Ah, meu Deus, pessoal! Ganhamos 100 mangos pra dar início à nossa franquia! Guaxinim e amigos são foda, puta merda! Isso aí, pessoal! Conseguimos, cara! Isso foi do caralho! Sem doletas de recompensa aí! Vamos nós! Ei, ei, ei! Espera lá! O que tá acontecendo? Pra onde vão levar esse gato? Ah, foi mal, Amigos da Liberdade! Tem uma informaçãozinha que não compartilhamos com vocês! Charmin, é confidencial! Isso porque fomos enganados! Ah, merda! O novato veio para o nosso lado para nos enganar! Amigos da Liberdade! Como assim? Pois é, o novato meio que fodeu com vocês! Foi mal! Eles seguiram a nossa pista até a delegacia e agora querem ficar com os 100 dólares da recompensa pelo gato desaparecido! Vale tudo no amor e na guerra! Amigos da viadagem! Amigos da viadagem é muito! Seus escrotas! A gente acabou com o plano maligno do chefe de polícia e merece os 100 dólares de recompensa! Ah, é? Então vem tentar pegar da gente! Pode crer! Vai começar a terceira guerra civil! Já chega, novato! Nós vamos acabar com você! Caralho, eu não quero jogar contra o Mistério não! Não, Mistério! Não vamos lutar contra o novato! Eles vão! Preparas para morrer, novato! Vamos matar essa merdinha! Caralho, velho! Leitor! Pera aí, por calma!